Tá começando mais um Repórter Doidão! Estamos aqui diretamente do Maracanã, viemos pro segundo dia de prova do Enem. E hoje a gente preparou uma surpresa. Matheus, uma salva de palmas! Já que a gente não teve atrasado no último vídeo, tu vai se passar por atrasado, irmão? Claro, filho, eu vou chegar lá. Acho que nem vai comer de porrada. Agora, vem pra cá também Marcos Machado, a salva de palmas. Esse camarada aqui vai se passar por um empresário, olheiro de comediantes, que vai contratar aquela senhorinha que vocês se apaixonaram, não é isso? Vou contratar ela hoje. Vamos ver a merda que isso vai dar? Alegre! Escreve qualquer coisa no comentário, pode ter relevância. Tamo aqui, o pessoal tá apreensivo aqui. Olha lá como é que eles correm, olha lá como é que eles... Será que vai acontecer, né? Vai todo mundo reprovar. Eu só coloquei ele no grupo da... Me dá um conteúdo aí. O que é que tu estudou? Fala pra mim. Nada. Não tá com watch não, né? Aquele reloginho que recebe mensagem? Não. Vai vendo aí. Vai me dar um conteúdo aqui. Vai lá. Tô aqui com ele, teu nome. Meu nome é Vitor. Meu nome é Lan. Eu tenho um relato pra te fazer. É lá, da última vez que eu fiz o Enem aqui no domingo passado, a minha sala era fechada. Fechada, ar-condicionado ligado, só que o ar-condicionado tava ligando. Aí passou o tempo, a sala fechada começou a ficar abafado. Aí no meio da palma tô lá, sérião. Tô lá assim, cara mano, maior cheiro de pica na sala da UERJ, mano. Pessoal tá aqui. Fala aí, tranquilão. Mandou bem na redação? Mais ou menos. É mesmo? É. Era sobre o quê? Democratização do cinema no Brasil. Tu não tá ligado de cinema? Nada, 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 nada. Golzinho do Flamengo comendo solto e vagabundo cinema. Podia ter botado alguma coisa do Flamengo, né não? Tudo bom? Tudo. E se fosse democratização do acesso à linguiça? O que que tu achou? Aí, mano, era dez pra mim e com certeza pra vocês também. Tu tá carente de linguiça? Ih, mano, é aí. Tô aqui com ele, o cara que entende tudo de cinema na redação. Tirou dez, certeza. Não sei. Eu não posso falar a nota aqui. Tu pode falar o que que tu escreveu lá, mais ou menos assim? Olha, eu falei mais um pouco sobre o lazer, mais a ver com acessibilidade. Esses negócios do dia a dia, sobre a Ancine, eu falei no tema da redação. É só isso que eu falei. Eu não vou entrar muito em detalhes, eu tô envergonhado. Eu tô muito envergonhado, Senhor Deus. Não sei o que dizer. Bom, mas eu posso dizer que, exatas, eu sou quase especialista. É mesmo? Uhum. Quase especialista. Se eu jogar um cálculo aqui, tu já faz de cabeça. Não, mas aí eu teria que anotar as informações, tudo no papel. Ah, mas aí é Nutella. É Nutella. É Nutella. Achei lá do seu defante. Eu sou Nutella. O que foi? O que foi? Eu queria estar no jogo do Flamengo, porra. Hoje tem gol do Gabigol, porra. Os caras botam, eles botam no dia do jogo, mano. O importante é o jogo do Flamengo, porra. Mas nem o Enem, cara. Hoje tem gol do Gabigol, porra. Caralho. Esse é o futuro do Brasil. Isso aí. Prova do Enem. Essa coisa toda. Prova do Enem, tudo obrigado. É isso aí mesmo. Prova do Enem. Vou zerar a prova do Enem mesmo. É isso aí, já que vem só. Acho que tá prova mesmo que já é burro. É isso aí mesmo. Tu mandou bem na redação, não? Foi a melhor, menor. É mesmo? Tirei e viu, porra. Já saiu o bagulho? Não, porra. A professora falou só pra mim, porra. Caralho, sério mesmo? Como é que tu começou? A primeira frase. Primeira frase. Baby, baby do baby, baby. Eu sou tão feio, que se colocar uma foto minha no máximo de cigarro, vocês param de fumar. Vem cá, apício. Vamo aqui. Entrevistar aqui esse maluco. Tá vendido aqui. Vendidaço. Não sabe o que vai fazer. Se vai entrar, se não vai. Vou entrar daqui a pouco. Só esperando dar mais 5 minutinhos aqui, eu vou entrar. Esqueceu alguma coisa? Identidade, caralho? Não, não. Tá tranquilo. Finge que esqueceu, finge que esqueceu. Só pra ter conteúdo. Esqueceu a identidade, né, irmão? Esqueci a identidade, mas não sei o que eu vou fazer agora. Que merda, né? Vai tomar... Posso dar um tapinha na tua cara? Como quem não quer nada? Que isso, amarelo. Rapidinho, de levinho, de levinho. Pô, pode ficar fumando aqui não, cara. Que? Pode ficar fumando aqui não, mano. Ué, por quê? Que que houve? Que eu não quero, pô. Sério não, sai aí. Sério, pode sair? Segurança? É, mano. Sai, por favor, cara. Sai do recinto. É mole? É, sai, sai, sai. Não, tem autorização, pô. Da minha mãe. Acabou, acabou, acabou. O maluco tá sem crachá, sem nada, irmão. Ué? Mas eu tô te respeitando. Não usa porra nenhuma. Segurança maluca. Não usa porra nenhuma, não, cara. Vai fazer a prova? Não, vou deixar tudo em branco. Tá me gastando, tá me gastando. Uh, desculpa, viu, irmão? Desculpa aí, viu, irmão? Fala aí, rapaziada do canal, tudo bom? Beleza? Eu sou fã desse cara aqui, esse malucão. Se quer ele vai comer o meu rabo um dia, não sei, quem sabe? Brincadeira, é humor, é humor, é humor. Ih, é humor o caralho, pode ir virando. Humor pra família. 5 minutos, faltam 5 minutos, tá todo mundo apreensivo, olha só. Vai dar tudo certo, esse ano não vai ter meme. Ah, não, não. Parece que eu tô soltando pipa, mas na verdade eu tô tocando. Olha lá, deixa eu ficar nesse corredor aqui que eu vou torcer contra. Essa galera tá muito good vibe. Eu quero atrasados, eu quero atrasados. Se não tiver atrasado, a minha matéria vai ficar ruim. Não vai ter, meu amigo. Mas vai ter. Vamos ter que fazer outra matéria. Já planeja aí outra matéria, em plano B. Porque não vai ter atrasado. Plano B, rã, rã. Sonho tá perto, tá próximo. Caneta preta, pessoal. Não é caneta azul não, caneta preta. Caneta. Só me dá uma licencinha. Boa prova, pessoal. Boa prova. Boa prova. Fugiu, fugiu. Meu irmão, tem como tu ficar pra tu chegar atrasado? Boa prova. Fica aí, fica aí, fica aí. Não vai entrar não, vai entrar não. Segura ele, segura ele. Hora dos comerciais. Ah, meu Deus. O comercial tá acabando, amor. Já deu o que... Mas então, é sucesso que tá vindo então. 2 por 5 reais. 2 por 5. 2 por 5. Caneta preta. Não é assim não, não. Caneta azul. Não. Caneta reserva. Quem tem uma, não tem nenhuma. Olha quem tá aqui. É ela. Tudo bom? Tudo bom? Eu falei que ia voltar aqui no domingo. Eu também falei, né? Que alegria. Você foi um sucesso no último vídeo. A galera te adorou. Manda um beijo pra todo mundo. Um beijo pra nossa galera. Que todos nós vamos encontrar tudo aqui de novo o ano que vem. Vamos, se Deus quiser. Foi um sucesso tão grande a tua piada. É. Que a gente tá com um empresário, que é um olheiro. Ele me procurou. Vem aqui. Boa tarde. Qual o nome da senhora? Merezinha Rosa de Oliveira. Fiquei sabendo de uma piada que a senhora contou. Que fez muito sucesso. O público dele amou. Então ele me trouxe pra conhecer a senhora. Ele lançou grandes artistas. Quem que você lançou? Ari Toledo, Chico Anísio. Conheceu o Chico Anísio? É... Dersi. A senhora conhece a Dersi? Conhece. Então, essa daí tem nada a ver comigo não. A senhora tem mais piada aí? Não tem. Porque essa semana eu não tive tempo de assistir. Se joga no... Ela pega tudo do se joga. Tudo do se joga. Mas vem cá. Você gostou da entrega. Eu gostei da sua entrega. Por mais que a piada não seja da senhora, a senhora entrega o melhor que a própria pessoa que faz a piada. Segurança daqui da Oeste. Tudo eles brincando um pouquinho. Eles se divertiram. Eles dizem que ia falar pra uma esposa deles quando chegasse em casa. Entendeu? E aí ele quer contratar a senhora. É isso? Isso aí. Senhora, eu posso contar uma piada pra senhora? Pra senhora repetir ela pra mim? Ah é? A senhora conta agora. Vai lá. Olhando pra câmera. O pintinho sem perna foi andar e caiu. Olha só. E hoje, Deus vai me abençoar ou abençoar os estudantes? Ah, agora tem que abençoar os estudantes e nós, né? Então, mas se Deus me abençoar, vai ter atrasado. Se Deus abençoar os estudantes, não vai ter atrasado. Mas aí eles vão chorar, né? De tristeza. E eu vou chorar porque minha matéria vai ficar... Na alegria. Vou chorar na alegria. Vocês choram de alegria e choram de tristeza. Eu adorei a senhora. Obrigado, viu? Eu também gostei muito com vocês. Todas as provas eu tô aqui, hein? Tá legal. 10 minutos. Falta 10 minutos. Falta 10 minutos. Esse hambúrguer é 10. Esse é 10. McDonald's faliu. Ih, moleque. Esse hambúrguer é bom. Daqui a pouco eu vou pegar. É um burgonha? É um burgonha? É um burgonha não, porque senão pode dar cadeia. Agora é bolsononha, né? Que sabe como é que é. Ih, moleque. Deixa quieto. Olha lá quem tá chegando. Esse cara. É. Só de zoeira. Tira na vaga de quem precisa. O cara que veio de... O cara que veio de... Muita gente falando. Criticou muito? Porra, tira na vaga de quem precisa, vacilão. Não vê que existe isso de não fazer. Claro que não, claro que não. Tu pode pagar. Tu se inscreve, entra. Tranquilão. Nada a ver, né? Foi zoeira, porra. Negulhava tudo a sério. Porra, vacilões. Caralho, ninguém se informa. Não, porra. O cara fez aqui. Porque pode fazer. Você também pode fazer seu vagabundo. Chama o pessoal de vagabundo aí pra mim. Aí, rapaziada do Ernesto aí, vacilões. Manda um beijo pro Ernesto aí. Ernesto, um beijo. Ernesto Faria, acho que eu estudo. Manda um beijo pro Felipe também. Ernesto Faria. Felipe? Ele mesmo. Faltam 20 minutos. Caneta reserva. Caneta reserva. Caneta reserva. Caneta reserva. Caneta reserva. Quem tem uma, não tem nenhuma. Fala, irmão. E aí, será que a gente vai conseguir pegar uma boa matéria aí? Acho que sim, né? Não significa que atrasado seja uma boa matéria. Não, não. A gente quer que todos passem antes dos portões fechados. Vamos lá. Vai chegar todo mundo na hora. Na hora errada. Bateu na minha bunda, meu brother. Bateu na sua bunda. Piadinho. E aí, ó. Aí a merda feita. Aí a merda feita. Gente, já já vai chegar o nosso atrasado. E aí, eu quero ver. Porque eu acho que ele vai aparecer na televisão. Faltam exatos dois minutos pro portão fechar. Começa a correr. Começa a correr. Olha lá, o pessoal correndo. Mostra lá. Começa o desespero de sempre. Se não chegar na hora, não vai fazer a prova. Vai chorar! Caneta! Dois minutos, exatos. Dois minutos pra fechar. Tá tenso, irmão? Não, não. Não? Dois minutos. Fala um, fala com um. Um! Eu adorei ela. Aí, quem gostou dela, deixa nos comentários. Ih, olha ele aqui. Olha quem tá aqui. Ah, moleque. Caneta preta. Caneta azul. Caneta preta. Caneta preta. Hoje vai ter gol do Arrascaê. Caneta, caralho. Fala aquela tua frase em outra língua. Mandou em outra língua. Não lembra. Ele tava chapado. Olá, meu amigo. Water, water. 1, 3, 2, 4, 5. Esse cara é foda. Trabalha a dor, hein? Tá vendendo pra caralho. Vai fechar. Mais, olha lá. Corre! Corre! Corre, menina! Chegou na hora, graças a Deus! oma, tá rolando locução aqui. E ela conseguiu entrar, junção! GOOOOOOL! Olha lá, mostra lá. Puta merda, olha lá. É o nosso cara. É o nosso. É ele. Ele entrou. Ele entrou, mano, ele vinha na hora errada, ele vinha na hora errada, puta merda. Ih, olha lá, olha lá, isso, 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 fechou, fechou o portal. Quem chegar agora, ele vai voltar falando que não tem identidade, ele vai voltar falando que não tem identidade. Ele garoteou muito, garoteou muito. Não, mas vamos, tem que falar baixo também, tem que falar baixo também. Olha lá, olha lá, olha lá, chegando, olha lá, mostra lá, atrasado aqui. Poxa vida, chegou lá, mostra lá. Olha como é que a grande mídia vai, olha como é que a grande mídia vai. Olha lá, ah, eu não quero atrasado não. Ih, olha lá, está sem identidade. Eu não faço ideia que esse rapaz, eu estou com uma pena dele, eu não faço a mínima ideia. Está vindo com a mão na, olha lá, com a mão na cara chorando. Eu não sei nem como é que eu sei disso tudo. Hoje eu estou vendo você sorrir e eles chorando. E eles chorando, porra, chato, né? Para saber, né? Mas o que a gente vai fazer, né? É, da outra vez ficou mais divertido o vídeo, porque não teve atrasado. Pessoal, procura o RG dele aqui, olha. Perdeu o RG? O que que houve, irmão? Porra, cara, comprei o bagulho ali, mano. Acho que caiu da carteira, mano. O RG? É, cara, eu olhei aqui, olha. Até dinheiro daqui. Pô, esqueceu o RG. Uma vez eu fui editar uma fotomia, cliquei na função excluir imperfeição, eu sumi. A grande mídia está mostrando tudo. Pô, vamos, vamos. Nesse momento de tristeza é a melhor coisa. Mano, o cara, eu acho que o cara vai fazer a prova. O cara entrou na hora errada. Eu falei, mano, quando você vê o portão fechando, você vai. O cara viu o portão aberto e veio. Caralho, moleque, como é que tu vai sair daí, filho? Vem, vem, vem. Dá um jeito e vem. Dá um jeito e vem. Não, vou chamar a atenção, vou chamar a atenção, vou chamar a atenção. O que que houve? O que que houve? Perdeu a identidade? Hã? O que que houve? Perdeu a identidade? RG, cara. Caraca, sem RG não entra, não? Pé, não tem como fazer a prova, cara. Por quê? Porque eu não tenho RG, pô. Perdeu comendo? Caraca. Matheus, você está com comprovante de inscrição? Não, com comprovante eu estou aí, mano. Deixa a gente ver o comprovante? Mostra o comprovante pra gente. Vou usar a sua identidade pra quê, cara? Caraca, o maluco está oferecendo a identidade dele, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver aí, mostra pra mim. De novo? Mostra aí, mostra aí. É pra quê? É pra aparecer na televisão? Não quero aparecer não, cara. O que que aconteceu? Você não pôde entrar por quê? Vai ter que esperar... O cara vai ter que... Ele vai ter que esperar até alguém sair. Moleque, ele se fodeu muito. E eu... Eu vou me adiantar, filho. Olha lá, está todo mundo em volta ali dele. Que situação, irmão? Eu me sinto como se eu... Pô... Foi esse amigo dele. Olha lá, a mão na cabeça. A mão na cintura. Um pé na frente, o outro atrás. O que que foi, mano? Tá, parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Filma não, filma não. Filma não, filma não. Olha aqui, já está rindo já. Deu merda? Deu merda também? Eu esqueci de identidade em casa, cara. Pô, cadê a porra grande mídia aqui, mano? Fazer um alarde já já vem todo mundo. Tu quer não? Quer aparecer não? Não, não. Para você está bom só. Ah, então está. Só para mim. Aqui, exclusividade. Bota lá no meu Instagram. Vai lá. Você cortou agora, né? Não, não cortei não. Vou cortar não. Olha lá, ó. A galera está puxando ficha dele. Não sei nem que papel é esse que o maluco arrumou, mano. Porra é essa? Hã? Vai sair? Espera aí, para, 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 para. Para, para. Não filma não, não filma não. Não, não, não. Não vai filma não. Calma, calma, calma. Vai filma não, vai filma não. Filma não, filma não, rapaz. Filma não. Galera, uma hora e o cara está lá dentro. Vai ter que sair quatro horas só. Vamos ver como é que vai ser o final dessa história. São quatro horas da tarde. O maluco está lá dentro, tentando mostrar a ficha. Porque eu não sei nem que porra de ficha é essa que ele está puxando. No Rio de Janeiro, quando faltava um minuto para o fechamento dos portões da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Matheus Soares dos Santos entrou no local para participar do segundo dia de provas do Enem. O sonho de conquistar uma vaga na universidade, contudo, ficou para uma próxima vez. Morador da Taquara, na zona oeste da cidade, Matheus, de 21 anos, queria fazer o curso de publicidade, mas não conseguiu encontrar sua carteira de identidade. Ele disse aos fiscais que o RG deve ter caído da carteira quando parou na pracinha perto da UERJ para comprar água. Matheus Soares dos Santos, de 21 anos, morador da Taquara, zona oeste, até chegou na hora. Mas no momento de assinar o nome na lista de presença, notou que tinha perdido o documento de identidade. Eu saí com tudo, eu estava com o meu documento, fui comprar uma água e na hora de entrar, reparei que não estava mais lá, não dava mais tempo, lamentou. Faltando cinco minutos, ela passou. Logo depois, o segurança da UERJ fez o sinal. Faltava apenas um minuto. Ela conseguiu. E ele correu, parou, correu mais um pouco e não conseguiu. Com medo de perder a prova, o Matheus correu tanto que perdeu a identidade. Não tem como fazer a prova, cara. Por quê? Porque não tem RG, pô. Perdeu correndo? Não sei. Cara, que loucura. Tu ficou preso muito tempo lá, irmão. Caralho, mané, porra. Quase que eu comprei uma quentinha lá. Mano, o policial veio perguntar a minha identidade, meu RG para poder achar, mané, porra. E o medo, velho. Caralho. Tu falou para a televisão, não quero ser filmado. Porra, eu cheguei. Irmão, não quero, não falo com o Glob... Com o Globais, com o Globeleza. Não falo com o Globeleza. Caralho, que tensão, moleque. Eu fiquei desesperado, irmão. Eu fiquei desesperado. Porra, tu? Mas você ficou desesperado. Não, lá, porque lá estava de boa aça, mano. Porra, mas calma aí. Você também, você entrou, tu não viu o portão fechando, não? Tu foi pelo horário, né? Porra, cara, eu fui pelo horário. Por que eu pensei? Se eu chegar lá na hora, ver se o portão fechou para correr, nego, não, pô. Então, pô, aí eu não, vou esperar dar uma e dois e tal e o pessoal deixou aberto. Quando eu quis fazer a porra, eu nem deixo o portão aberto, fechou na minha cara, mas tá suave. Deixaram muito tempo dessa vez aberto. É, tá tranquilo, deixa. E tu, Marco e Machado também. Salva de palmas para ele. Irmão, ficou feliz aí com a gravação? Fiquei, fiquei muito feliz. Obrigado aí pela oportunidade. Não consegui contratar a coroa. Mas tentou, né, meu brother? Pô, me segue lá nas redes sociais, o Marcos Machado no Instagram. Meu canal Marcos Machado, arroba teus98100H no Instagram e coetorcedor no YouTube. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative a sineta para receber a língua. Para mim, aqui, exclusividade para mim. Bota lá no Instagram. Vai lá. A senhora não vai querer ser contratada mesmo, não, né? Não posso, porque tem que tomar conta do meu neto, né? Ele vai para a escola, tem que pegar ele na creche.